Vem Espírito de Deus Derruma em mim Tua glória e o teu poder Pra te exaltar Desce com tua nuvem Enche todo o meu ser Mostra a tua nação O teu poder Tu diz na tua palavra Que quer me seguir Que toma a tua cruz Vem após mim Conserta a minha vida Limpa todo o meu ser Derrama a tua unção E o teu poder Santo, Santo Espírito Eu quero ser mais Santo Meu Senhor Santo, Santo Espírito Eu quero dizer-lhe meu Salvador Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida Sua família Deus lhe deu uma família Abençoada e uma semana Cheia de realizações Na presença do nosso Deus Que Deus possa realizar Tudo aquilo que o seu coração deseja Você que tem ouvido Esta oração da manhã Muito obrigado por estar nos acompanhando Está compartilhando Está mandando para as pessoas Viu Nós vamos falar mais uma vez Sobre o Espírito Santo E amanhã também Muitas pessoas Têm perguntas a fazer Que querem respostas A respeito do Espírito Santo E nós vamos falar Sobre o Espírito Santo Trazer uma mensagem De Deus Para o seu coração Falando sobre O Espírito Santo O que é o Espírito Santo? A pergunta mais correta seria Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus Na Bíblia descobrimos Que o Espírito Santo Tem emoções Vontades E é intercessor Intercede por nós Descobrimos na Bíblia Que ele fica triste Mas também atua como consolador Que Jesus havia dito Que ele seria o consolador Como está em João 14 De 16 a 26 Em João 15, 26 A origem da palavra Espírito Na Bíblia Se traduz como Algo invisível Aos olhos do ser humano Mas que produz Algo visível Em hebraico A palavra Ruash E no grego Pneuma Possui a mesma origem Na raiz Que passa a ideia De soprar Podemos ver isso Nas passagens bíblicas De Gênesis 8, 1 De João 3, 8 De Abacuque 2, 19 E Apocalipse 3, 15 A ideia desses significados Tem algo muito semelhante Com o Espírito Santo de Deus Não vemos com os nossos olhos humanos Mas sabemos que traz um efeito Que podemos enxergar Segundo o dicionário expositivo Do Novo Testamento O Espírito de Deus É como um vento É invisível Imaterial E muito poderoso Sim, o Espírito Santo É uma pessoa Não apenas uma força Ou um poder Jesus disse Que ele é Pessoa Quando o chamou De nosso conselheiro Algo que só uma pessoa Pode ser João 14, 16, 17 A Bíblia fala Que ele tem Todas as características De uma pessoa Ele fala A Bíblia conta Que o próprio Espírito Falou com os discípulos Como uma pessoa Não como uma força Usada por alguém Atos 13, 2 Ele pensa O Espírito Santo Sonda e compreende As coisas de Deus Tem capacidade intelectual Está descrito em 1 Coríntios 2, 10, 11 Ele sente Se nós podemos entristecer O Espírito Santo Isso significa Que ele tem capacidade Para sentir emoções Ele tem vontade O Espírito Santo Toma decisões Dando a conhecer A sua vontade Atos 16, 7 Ele é enviado Tanto da parte De Deus Pai Como do Filho E o Filho É uma parte integral Da Trindade Santa Ele fala Fala de Jesus O Espírito Santo Glorifica Jesus E o torna conhecido A nós É só por ele Que podemos conhecer Jesus João 16, 13 a 15 Ele convence O pecador Quando alguém É convencido Do seu pecado E da justiça De Deus Isso é por a ação Do Espírito Santo Também conhecido Como o Espírito Da Verdade João 16, 7, 8 Ele transforma O crente Quando uma pessoa Aceita Jesus Como seu Salvador Recebe o Espírito Santo Que atua na sua vida Para a salvação Por isso o Espírito Santo É chamado Espírito de Vida Em Romanos 8, 2 Ele guia O Espírito Santo Nos ensina Como viver Como Deus quer Ele mora Dentro do crente E ajuda A ele Encontrar o caminho Que deve seguir É ele Que nos ajuda A interpretar a Bíblia Corretamente E aplicá-la Nas nossas vidas Você pode ver isso Em Gálatas 5, 16 O Espírito Santo Ele capacita Através da ação dele Podemos vencer o pecado E viver de maneira digna As nossas atitudes São conhecidas Como fruto do Espírito Porque são resultado De seu trabalho Gálatas Capítulo 5 Versículos 22, 23 e 24 É também o Espírito Santo Que nos dá capacidade Para testemunhar de Cristo Ensinar e fazer boas obras Até no Antigo Testamento Quem dava o ministério Era o Espírito Santo De Deus O Espírito Santo Dá dom Os discípulos Receberam de Jesus Doms diversos Pelo Espírito Santo Tais como discernimento Realizar milagres Profecia Interpretação Cura Mas é o próprio Espírito Santo Que opera esses dons Em nós Para ser bênção Para todos E isso você pode ver Em 1 Coríntios 12 De 4 a 11 O apóstolo Paulo Também ensinou Ele ensinou Que estava com ânsia Por esses vários dons Mas ele ficou no amor Fez descritivos Das qualidades do amor E disse que elas Nada vale Sem ter outros dons Deixemos o Espírito Santo Trabalhar em nós Conforme a sua vontade E façamos como Paulo Exortou Timóteo Dizendo Seja diligente Nessas coisas Dedique-se inteiramente A elas Para que todos Vejam o seu progresso 1 Timóteo 4,15 Logo os dons Têm um propósito De edificação Do corpo de Cristo Quem pode receber O Espírito Santo Irmãos Se você aceitou Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Então o Espírito Santo Já mora dentro de você É ele que dá vontade De ser mais Como Jesus Ser mais parecido De ficar mais próximo De Deus É ele que tira A culpa do pecado O Espírito Santo Não habita Em quem não acredita Mas ele atua No coração De quem o deixa atuar O deixa convencer Dá o dom da fé Se você precisa De fé Basta pedir a Deus O Espírito Santo Virá para te ajudar Algumas passagens Bíblicas Sobre o Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 e 20 Diz Diz Ou não sabeis que o vosso corpo É templo e morada Do Espírito Santo Que habita em vós Proviniente de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprado Por bom preço Glorificai pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus João 14,16 Eu rogarei ao Pai Disse Jesus E ele vos dará Outro consolador Para que fique convosco Para sempre João 14,26 Mas aquele consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo quanto Vos tenho dito Atos 2,3 e 4 E foram vistas Por eles Oh glória Línguas repartidas Como de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Lhe concedia Que falassem Oh aleluia Atos 1,4 e 5 E estando com eles Determinou que eles Não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem A promessa do Pai Que disse Ele De mim ouvisteis Porque na verdade João batizou com água Mas vós serei batizado Com o Espírito Santo Não muitos dias Depois destes Oh glória João 15,26 Mas quando vinha o consolador Que eu Da parte do Pai Vos ei de enviar Aquele Espírito De verdade Que precede do Pai Ele testificará De mim Romanos 15,13 Ora Espírito de Cristo O Espírito Santo Seja com você Meu amado irmão Minha amada irmã Que está assistindo agora Esta oração Oh glória a Deus Louvado seja o nome De Jesus Vamos orar agora Vamos pedir a Deus Que derrame Do Seu Santo Espírito Sobre nossas vidas Senhor nosso Deus E nosso Pai Paizinho querido Deus amado Nós pedimos O derramado Do Teu Santo Espírito Sobre a vida De todos os irmãos Que estão conosco agora Os Teus filhos e filhas Que anseiam Pelo batismo Do Espírito Santo Que desejam Ser renovados Pelo Teu Santo Espírito Pai Nós estamos aqui Com os nossos corações Cheios de alegria Para receber O Teu Santo Espírito Para ver o mover Dele dentro de nós Deus Eu Te peço No nome de Jesus Cristo Visita agora Teus filhos e filhas Com o Espírito Santo Nos dando a coragem Que só Ele tem para dar Nos dando Nos dando o Senhor Aquilo que o Senhor Nos prometeu Que Ele seria O nosso Consolador E que estaria conosco Por toda a vida Que o Espírito Santo Seja derramado Sobre a vida De todos os irmãos Que são pão da vida Distância e de perto Deus Os Teus filhos e filhas Que estão em todos Os estados do Brasil Em todos os países Do mundo Eu peço Derramado O Teu Santo Espírito Senhor Sobre as nossas vidas Trazendo a alegria Que só Ele tem Para nos dar Nos abençoa Deus Com derramado O Teu Santo Espírito Pai Nos abençoa Com a alegria Que é viver No Teu Santo Espírito Deus Derrama Senhor Derrama Sobre este povo Que tem me ajudado A fazer a Tua obra Derrama Deus Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Dos Teus filhos Que com amor No coração Senhor Trazem para esta obra Seus dizmos E ofertas Para nos ajudar Meu Pai Derrama Sobre a vida Dos que tem votos E propósitos Sobre a vida Dos que oram E pedem oportunidade Para ajudar A Tua obra Paisinho Querido Deus Amado Eu intercedo Neste momento Pelo sangue de Jesus No nome de Jesus Junta ao Espírito Santo Para levar Ao Teu trono Deus A nossa vontade De Te servir A nossa vontade Deus De ver a cura Ser operada Na vida Dos irmãos e irmãs Pai Tu sabes Que Teus filhos Precisam ser curados Curados da alma Curados do Espírito Pai Curados Senhor Das mágoas Dos sofrimentos Das dores sofridas E só o Senhor Pode fazer isso Paisinho querido É só o Senhor Que pode fazer É por isso Que nós estamos aqui Clamando e pedindo Viva Senhor Dentro de nós Através do Teu Santo Espírito Enche-nos Da Tua presença Derrama Sobre a vida De todos esses Irmãos e irmãs Que estão comigo Nesta oração E obrigado Jesus Por tudo Que o Senhor Tem realizado No nosso meio Porque Grande Pai É a Tua glória Grande Pai É o Teu nome Grande É a Tua misericórdia O Teu amor Por cada um de nós Derrama Deus Do Teu Santo Espírito Sobre nossas vidas E nós agradecemos Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Glórias 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 Louvado seja O nome de Jesus Cristo Eu quero pedir a você Que escreva aqui embaixo O seu pedido de oração Deixa aqui embaixo Na descrição Ou se você já colocou Nos comentários Ótimo Nós vamos estar colocando Todos esses nomes Nos cadernos Que vamos levar Para Israel O pastor Chico Chagas Com a permissão de Deus Tem duas viagens Para Israel Esse ano Uma agora em junho E outra em novembro E no próximo ano Em junho Outra viagem São três caravanas Que o pastor Chico E a pastora Jossa Neto Serão os líderes Os líderes espirituais Dessas caravanas E nós vamos Em todas essas caravanas Levar esses cadernos Para orarmos por você Pela sua vida em Israel Pastor quanto vai custar Não vai custar nada É só você colocar seu nome aqui Inscreva-se no canal Marque porque nós vamos orar Por todos os inscritos Nós vamos levar a Deus A nossa oração Em cada lugar em Israel Onde Jesus operou Milagres e maravilhas Nós vamos orar E a caravana que vai conosco Vai orar E Deus vai operar curas Milagres e maravilhas Na vida dos irmãos Tá bom meus amados Então Deus abençoe a você Abençoe a sua família A sua casa Fica na paz Do Senhor Jesus Com a permissão Do nosso bom Deus Daqui a pouco Vou estar no culto do lar Com a pastora Ângela Berti Para mais um culto do lar Deus abençoe Até daqui a pouco Inscreva-se no canal Arranje mais inscritos Nos ajude A fazer a obra de Deus Traga mais pessoas Para ser abençoadas Por este canal Eu quero dizer Que eu amo vocês Vocês são minhas ovelhinhas Ovelhinhas que Deus me deu Para cuidar Para orar Para interceder Pela vida de vocês Eu tenho vocês Como minhas ovelhinhas E eu espero que vocês Me tenham como pastor E vocês Para mim é uma grande alegria E um grande orgulho Tá bom? Fica na paz Um beijo no coração De todos os irmãos e irmãs Amo vocês Em Cristo Jesus A paz É tempo de vencer É tempo de amar